1, 2, 1 Essa é a nossa live fest Quando vocês menos esperar Cadê a Dani? Já não tá mais ao vivo? Já saiu! Chama as amigas aí Cadê as minhas iniciantes que estavam reclamando Dani, você não faz mais live pra gente Dani Não faz mais live pra iniciante, Dani Cadê vocês, iniciantes? Cadê as iniciantes? Chama aí que eu tô aqui tingindo massa pele Vou ensinar aqui rapidinho Live surpresa, live fest Vou ensinar a fazer um pingente de Natal Olha aqui, ó Pras minhas iniciantes que estavam reclamando Aí eu aproveito e já pago aquela minha dívida, né? Que faltava só uma última aula de Natal Da maratona de Natal que eu fiz Olá, Edileia! Edileia Gomes! Boa tarde, querida! Chama as amigas aí Oi, Tayane Bruna Geise Barros Andréia Cerejinha Nayara Marcos Túlio Que é a Elayne, né? Elayne, me abandonou, Elayne! Geise Barros Boa tarde! Gente, estão assustadas com o horário? Imagino, Elayne Mas tudo bem Quando você tiver um tempinho Eu estou no mesmo lugar, tá? Eliette Barbosa Olá, meninas! Então, eu estou aqui sovando, tá? Estou tingindo massa Oi, Turbantuda! Turbant! Oi, Tayane! Estou tingindo aqui massa pele, tá? E aí eu vou ensinar vocês hoje um pingente Esse pingente aqui, ó Na bolinha Uma bolinha de Natal Tá? Então, separa aí Bolinha de Natal Sabe? Essas que vocês compram em monte Assim, ó Ó Separa essas daí Minha tia está doente Precisa fazer minha cirurgia Eu que estou arrumando tudo Tá bom, minha linda Oi, Eliette Barbosa Eliane Vai passar, tá, minha linda? Cuida aí do seu titinho Que eu sei que quando você tiver tempo Você vem, tá bom? Sem problema, minha linda É importante cuidar da família, né, gente? É muito importante Ó Estou tingindo massa pele Já separa aí Nós vamos precisar de massa Gente, olha só Deixa eu explicar pra vocês Essa é uma live fast O que é uma live fast? É bem rápido É um ao vivo rápido Não vai durar nem uma hora Nem 40 minutos Eu espero que dure bem menos que 40 minutos Tá bom? Bem rapidinho Eu fechei um pouquinho mais cedo hoje Minha loja Porque daqui a pouco eu vou fazer as unhas Eu tive que tirar um tempo pra mim, né, gente? Eu tenho que tirar, né? Fazer a unha dos pés Os gadanhos dos pés Os gadanhos das mãos Senão fica feio, né, gente? Hoje eu fui tingir massa preta Olha que coisa horrorosa Olha, gente Horrível, horrível Estou fazendo os mimos Que eu vou levar lá no encontro Lá em Campo Grande No parque shopping Aí o que acontece? Tive que tingir massa preta Porque minha massa preta acabou Tá? Então já separa aí Massa pele Nós vamos usar massa pele Massa preta Massa vermelha Olá, Azulita! Buenas tardes! Buenas tardes! Alcione! Oi! Alcione, esse aqui é Massa pele Massa preta Massa vermelha E massa branca Tá? Separem aí Eu não sei se vocês estão reparando Hoje eu estou com outro modelo de brinco, tá? Porque eu sou Delsos Eu estou com outro modelo de brinco Da Turbantuda Tá? Pra quem não sabe Segunda-feira? Acho que foi segunda-feira passada Eu... Eu lancei Tá? Os cortadores, ó De brinco da Turbantuda E hoje eu fiz uma turba Hoje eu fiz, não Hoje eu coloquei essa turbantuda Com cabelo black solto, tá? Oi, Débora! Débbi! Tudo bom, minha linda? Tá chegando o dia, hein, Débbi? A gente vai se ver A gente vai se abraçar Se beijar Tirar bastante selfie Engasguei, gente Bastante selfie Olha Já tem bastante gente Eu vou baixar Tá? Vou abaixar Oi, Rita Rita Souza Boa tarde Vou baixar e vou mostrar pra vocês, tá? O que eu estou fazendo aqui Tá? Para as minhas iniciantes Estão reclamando Tá bom? Vamos lá Já está pronta aqui as massas Vou baixar um pouquinho, tá? Como que faz pra comprar os cortadores? Eliette Barbosa Me chama no WhatsApp da loja, tá? O WhatsApp tá aí no link O WhatsApp da loja é Obrigado, Débora O WhatsApp da loja é o 975-60-4248 Me chama no WhatsApp da loja Que aí Eu falo direitinho Como é que eu envio E etc e tal Tá bom? Deixa eu abaixar aqui direitinho Para vocês poderem ver aqui Tá? Estou aqui com o cordão Da Turbantuda Porque eu uso produtos Da Nié de Biscuit Olha, gente Eu vou me basear Nesse daqui Tá? Esse aqui eu fiz ano Retrasado Já tenho ele um bom tempo Tá vendo? Eu ainda usava esse negócio aqui Mas dessa vez Eu não vou usar isso aqui Que já vem Na bolinha Tá? Eu não vou usar Ó A bolinha vem assim Né? Aquela bolinha de Natal Eu vou usar só a cordinha Tá bom? Eu vou vir com um alicate Ou até que eu acho que a mão também dá Pera aí Com jeitinho Para não quebrar, né, gente? Pera aí Ah, dá Com jeitinho dá Tá? Tirei Tá bom? Essa parte aqui Eu não vou usar, não Aqui Nesse aqui Eu cheguei a usar Dois anos atrás Eu coloquei aqui Mas dessa vez Eu vou tentar fazer Só com isso aqui Só com Só com a fitinha, né? Acho que fica até mais bonitinho Assim eu achei meio grosseiro O que vocês acharam? Assim eu achei meio grosseiro Não sei Vamos ver Aí eu tirei, né, ó Tirei esse negocinho Da bola Vou vir, ó Tudo, tudo No olhômetro Tá? Iniciantes Tudo no olhômetro E também Sem peso Tá? Então, se é no olhômetro É Sem peso Ó Mais ou menos É o tamanho Da mesma bolinha Essa bolinha que eu tô usando É bem pequenininha Tá? Essa aqui é a menorzinha que tem Essa aqui, ó Olha a diferença Olha a diferença de tamanho, ó Tá vendo? Aí você vê o tamanho Que você deseja aí Tá? Obrigado, Débora Lembrando, gente Que o nosso sorteio Será amanhã, hein? Amanhã teremos sorteio Dos cortadores De um cortador Da turbantuda Pra caneca E uma xícara Tá? Amanhã Amanhã Ó Sovei Tá fresquinho Acabei de fazer Essa massa aqui Tá? Ó Mesmo tamanho Fiz a bolinha Chegar mais perto aqui Peraí Vou mexer um pouquinho Ó Fiz a bolinha Com a nossa estequinha De dedo Turba Vou deslizar aqui, ó Ó Deslizei Já fiz o rostinho Ok? Cadê as iniciantes aí Que estavam reclamando? Cadê? Cadê vocês? Fiz o rostinho, ó Gente, não olha minha unha, tá? Por favor Não critique Não fale nada Abafa o caso Ai, eu dou parabéns pra quem consegue ficar com a unha grande De acrigel E fazer biscoito Porque eu não consigo não Ó Vai ficar assim o rostinho Tá? Até sujei aqui Ai, eu vou usar Isso aqui é Como é o nome, gente? Pérola Tá? Uma pérola de 2 milímetros É bem pequenininha mesmo Ai, com a ajuda de um palitinho Eu vou ouvir, ó Boa tarde, meninas Vão chegando Vão chegando Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá comigo aí? Turba Ó, eu vou colocar os olhinhos, ó O olhinho eu vou fazer com miçanguinha Com miçanguinha, não Com pérola, tá? Essa pérola aqui é verde Mas você pode usar pretinha Você pode pintar também o olhinho com tinta Com tinta PVA Tá? Gente, minha unha tá horrorosa Meu Deus Como é que eu tive coragem De vir fazer uma live com essa unha desse jeito Olha, tá vendo? Tá esbugalhado O olho Com o pincel modelador Ou com o que você tiver aí Você vai vir E vai, ó Introduzir esse olhinho lá na massa Sem medo, tá? Você vai introduzir aqui, ó Ó Boa tarde, Sônia Amiga solaca Só vocês, Sônia Ó Tá vendo aqui, ó Bem de pertinho Introduzi o olhinho dele Tá? Esse aqui eu vou guardar agora aqui Ah, não Antes de guardar Eu vou tirar já um pedacinho Que eu vou fazer A orelhinha Deixar um pedacinho aqui Para a orelhinha E para O nariguinho dele Boa tarde, Sandra Conrad Gente, essa aula É assim, bem básica Tá? Uma live fest Para quem chegou agora aí Tá? Porque as meninas Minhas amigas Minhas iniciantes Estavam reclamando Que eu ultimamente Só tenho feito aula Para um nível um pouquinho Mais avançado Então Eu vim fazer essa aula aqui Do pingente Tá? Esse pingente aqui, ó De Natal Vou me basear nele Tá? Do Papai Noel E aí o que acontece? É, eu vim Eu vim pagar a dívida também Que eu tava devendo vocês De uma aulinha de Natal, né? Daquela maratona que eu fiz Essa aqui agora Vai ser Vai fechar o ciclo, né? Que eu não pude antes Ó, já fiz três bolinhas Que vai ser duas Para a orelhinha E eu já fiz A bolinha do nariz, tá? Ó, vou vir na altura do Ó Da orelhinha Ai, Dani, tá grande Não se preocupe, gente Vai encolher Tá? Ó, vim aqui, ó E vou introduzir aqui Ó Ó Tá? Dani, tá muito grande Gente, vai encolher E outra coisa Eu vou botar a barba aqui Então Não vai ter mistério, não Tá? Ó Olá, Sandra Cadê quem tá mais aí? Aí eu já vou vir aqui, ó Na altura da boquinha E eu vou, ó Deixa eu checar mais pra cá Vou fazer um furo E vou abrir a boquinha dele, ó Vai ficar assim Como se ele estivesse falando Ho, 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 ho Entendeu? Esse negócio aí Aí, gente O que nós vamos fazer agora? Cadê aqui? Eu tirei, né, aqui Aqui eu vou introduzir a cabeça aqui Nesse 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 negocinho aqui, tá? Aí, pra ajudar Eu vou vir com o pincel modelador É bem rapidinho, gente, ó Já venho, ó Fazendo um Uma cavidade Um buraco Como você queira chamar, ó Tá? Aqui embaixo Oi, Ramely Tô amassando tudo, gente Peraí Boa tarde, Ramely Tudo bom, querida? Aí eu vou ajeitar Vou ajeitar aqui que eu amassei Tô amassando ele todinho Por isso que é legal É você fazer a cabecinha Colocar aqui E deixar secar Tá? Aí eu vou vir Essa aqui é a cola T6000 Mas pode ser a cola de lantejoula Também Tá? Não tem patrocínio Da Tecbond Mas o que é bom Eu indico Tá bom? Ó Eu venho aqui E coloco A colinha Tudo em volta aqui Tá? Que é onde eu vou Colocar agora Aqui a cabeça do meu Papai Noel Tá toda amassadinha Peraí Que eu vou mostrar pra vocês Ó Nota que na bola Ela tem uma Uma linha Que é a metade da bola Então você deixa essa metade Pro lado assim Ó Tá? Igual você faz com a bola De isopor mesmo Ó Que bonitinho Que ele tá ficando Olha Oh Perdi muita coisa Não Carla Vai ficar gravado Tá minha linda É uma live fest Eu não avisei Nada pra ninguém Na verdade Nem eu sabia Que eu ia entrar Mas eu tinha que entrar Hoje rapidinho Tá? Porque daqui a pouco Eu vou ali fazer Minhas unhas Na minha manicura E a Ariana Tudo ótimo Correndo cheio de encomendas Graças a Deus Né Ramely? Louvado seja Deus Ai que bom Que bom Que todos vocês Tenham bastante Encomendas aí Ganhem bastante Tico-tico Ó Esse pingente aqui Por exemplo Eu já ensinei Tem uma aula dele Tá? Que eu ensinei Isso aqui na mesma aula Foi na primeira aula Da maratona de Natal Que eu fiz Tá? Dani, você colocou Alguma coisa No bico da cola? No bico da cola? Nesse aqui? Essa cola aqui Ela já vem com Parece um ferrinho É isso? Tá falando, amiga? Eliette Tá vendo? Ela já vem com ferrinho Aqui, ó Olha minha mão, gente Toda trabalhada Na tinta preta Na mão Isso O sorteio será amanhã Dia 8 Olha Na outra lá Daquela outra live Tá? Tem que compartilhar Aquela outra live E curtir lá E... Como é que fala? Comentar Vai ser pelos comentários Tá vendo? Ela já vem assim Essa cola Ela já vem assim Com esse biquinho de ferro Oi, Cláudia Cláudia Braga Ela já vem com esse ferro aqui Ó Tá? É bom que ela não Não entope, né? Ela já vem com esse ferrinho Aqui mesmo É dela Tá? Nada, Eliette Ó Feito isso, gente O interessante é você fazer Todas as bolinhas E deixar secar assim Deixar essa cabecinha Ficar bem durinha Né? Esse é o certo Mas Como aqui é uma live rápida É uma live fast Eu vou fazer aqui agora Com vocês, tá? Mas aí na casa de vocês Vocês vão trabalhar com produção Vão fazer um monte Se Deus quiser Bastante encomenda Vai vender bastante Vou falar o valor no final, tá? Aí vocês fazem com calma, gente Massa branca Hoje eu tô usando Essa massa aqui Que eu amo Foi a minha primeira massa Que eu usei Eu amo policol Mas tem uma massa também Que é minha paixão De quando eu comecei O biscoito há 14 anos atrás É a massa Modelli Da SPAC Amo Olha a textura dela, gente Todas as colas Deveriam vir com esse bico Eu também acho, Sônia Todas as colas Deveriam vir com esse bico Vamos botar a hashtag aí, ó Todas as colas Têm que vir com esse biquinho De ferro Gente, olha a textura Dessa massa, olha Ai, meu Deus do céu Olha Olha que delícia Eu não tenho patrocínio, não E nem tenho Parceria da Modelli Quem sabe, né? Mas ela é muito gostosinha Da SPAC Tem aqui na minha loja, tá? Tô vendendo ela Tem aqui um monte Depois eu vou mostrar pra vocês As novidades que chegaram aqui na loja Tá, gente? Ó A massa Massa branca Nós vamos fazer Deixa eu guardar Vou deixar pra cá Vamos fazer o bigode O bigode Bigode não A barba Um pedacinho de bola Olhômetro também Vou fazer do lado de cá E vou fazer do lado de lá Deixando o meio Gordinho, tá? Ó Vai ficar assim, ó Ah, é muito deliciosa Eliette Só não dá pra comer Só não pode comer Mas ela é muito boa A textura dela Tá muito boa Tá vendo, ó O meio gordinho E as pontinhas Alongadas e finas Tá? Aí eu vou vir, ó Já vou vir aqui Tá? Ó A boquinha quase não vai aparecer Gente Ó Deixa eu virar pra vocês aqui, ó A massa tá tão fresquinha Já tá até colando Uma na outra, ó Tá vendo? E aí eu vou subir Até na altura Ó Daqui da orelhinha Que eu posso rasgar Se ficar um excesso Tá vendo, ó Acima da orelhinha Viu que a orelhinha Nem vai aparecer? Aqui, ó Viu? Tá de dieta? Ai, meu Deus Alba, Antônio Alba? Alba ou Alda? Alba Tá de dieta, Eliette Não pode comer essa massa, Eliette Ó Vai ficar assim Parecendo o mestre Mestre dos magos, né? Mestre dos magos Vai ficar assim Só os antigos vão saber O que eu tô falando, né? Quem é mestre dos magos? Quem é mestre dos magos, Dani? Aí ficou assim Eu vou ajeitar aqui, ó Vou dar beliscadinha aqui Gente, essa a orelhinha É pra iniciante, tá? Mas intermediário faz? Faz Avançado faz? Claro que faz Ó Tá? Vou ajeitar a boquinha dele aqui Ó Quase não aparece a boquinha Tá vendo? Vou deixar lisinho assim mesmo, tá? Mas se você quiser fazer textura na barbinha dele Pode fazer Tá? Aí agora O bigodinho O bigodinho nós vamos pegar Duas bolinhas Do mesmo tamanho Tá? Ó Bolinha Agora a coxinha alongada Gente É a mesma modelagem Que eu faço pra todo o Papai Noel Quem viu a aula Essa aulinha aqui Que foi a primeira aulinha do Papai Noel Consegue fazer Essa modelagem aqui Tranquilo, tá? Não tem mistério Iniciante Não tem, ó Coxinha alongada Tá? Aí aqui na pontinha Vai fazer tipo Que vai fazer um caracol, ó Na pontinha Faz isso aqui Tá? Vai fazer a mesma coisa Do outro lado, ó Ok? Aí agora Eu vou passar uma colinha, tá? Ó Tipo essa aqui Que a amiga falou aí Ah, todos os bicos Tinha que vir com esse ferrinho Né? Aqui, ó Essa daqui Entope Que é uma beleza Entupir É por aqui mesmo Vou botar aqui na minha mão Quem me conhece Sabe que eu gosto de sentir, né? Eu gosto de sentir a massa A massa não A cola Vou passar a cola Aqui no meio Tá? E vou posicionar E vou posicionar O nosso bigodinho Gente Solamente Isto Olha aqui Ai, que já tá ficando Muito bonitinho Vou botar um pezinho nele, hein? Vou botar a botinha nele Fique aí, gente E agora você vai ajeitar, ó Ó É jeito, tá? Eu gosto assim Da barbinha dele Enroladinha Assim Tá bom? Ajeita Faça essa cabeça aqui Deixa essa cabeça secar Tá, gente? Tá rindo, Sônia? Que você tá rindo, Sônia? Que eu gosto de sentir a cola Ai, ai Feito isso Agora já estamos Já estamos quase acabando, tá? Vou continuar Vou pegar vermelha agora Continuar não Vermelha Vai pegar a vermelha Miga, sua louca Oi, Vivi Compartilhou essa live Obrigada, Vivi Pelo carinho Miga, foi desbloqueada? Conseguiu ser desbloqueada? Deixa eu beber uma agulha, gente Ó Lindo, né, Alessandra? Ó Vermelho Olhômetro também, tá, gente? Iniciante aí que pediu Pediu, tá pedido Vocês podem deixar sugestões também aí, tá, gente? De live Se eu souber fazer Eu venho e faço, tá? Se eu souber fazer, tá, gente? Que eu não sei tudo, não Eu sou iniciante também Ah, graças a Deus Olha Fiz coxinha Fiz bolinha Coxinha alongada Tá? E agora eu vou vir aqui, ó Ajeitando O... O chapéu dele, tá? Vou fazer nesse carinho aqui O movimento de tico-tico, ó Tô muito feliz aí com as meninas Tão fazendo dever de casa Tão ganhando tico-tico Que legal Que legal Ó, vai ficar assim Ó, a cavidade que eu fiz com o dedinho Tá? Ó Olhômetro, gente Total Olhômetro total, ó Tá? Obrigado, Cláudia Por compartilhar Amiga, faz brincos de cachorrinhos Gatinhos Isso Vai deixando as sugestões aí, tá, gente? E se eu souber Eu venho e faço Brinco de gatinho E cachorrinho Vocês gostam de brinco, né, meninas? Brinco sai aberto, hein? Quero já agradecer aí As meninas que estão adquirindo Os cortadores De brinco Da Turbantuda Estão arrasando aí já Vai chegar aí na casa de vocês, né, gente? Que começaram a comprar na terça-feira Eu já estou enviando devagar, tá, gente? Eu demoro a responder Mas eu respondo É porque a demanda é grande, né, gente? É muita gente pra poder responder É muito orçamento diário, ó Passei a cola Olha como é que tá Tá? Aí agora eu vou, ó Vou abaixar Tá? Vou ajeitar aqui, ó Do jeito que eu quero Eu gosto de fazer Ih, ó Por isso tem que fazer Com a cabeça bem molhadinha Molhadinha, ó Seca Se você não saber Nós aprendemos Se você não souber Você ensina, Vivi Faz uma live, Vivi Viviana e Cavalcante Vamos fazer uma live Ensinando as meninas Suas técnicas Eu, hein? Ó Eu gosto assim, ó Tá? E agora vamos pegar o branco novamente Tá todo molhadinho E nós vamos fazer, ó Minhoquinha Pra fazer o detalhe do Do chapéu, tá? Você pode fazer o Papai Noel É, como é que fala? Verde Azul Gente, faz um monte assim Faz um Um kit com três Com três dessas bolinhas De um sapo, Alba Faz um kit com três bolinhas A Ramli Tava até vindo a Ramli No Instagram dela E também vi No Facebook Ela colocou kit Tipo assim, de três Não foi isso, Ramli? Botou kit de três E tá vendendo Legal Você pode vender com kit Você pode vender É... Unidade também Nessas bolinhas Ó Com aquela minhoquinha Eu vim e passei aqui, ó Tô passando aqui Conversando com vocês Dani Você me faz um bem danada Olha que meu coração Ai, que delícia Você também vende os acessórios Dos brincos e cordões? Qual o acessório, Alessandra? Você pode me explicar melhor, por favor? Qual o acessório? Você diz o... Esse fio O fio As argolinhas É isso? Ó Rasguei aqui atrás Ajeito Gente, faça É... Com a cabeça seca Tá? Por favor Porque é muito complicado Tem que ficar segurando Pra você estar segurando o ovo Senão é... Sai toda a modelagem, tá? Ó Vai ficar assim, ó Tá bom? Passei aqui em tudo Ó Tá vendo? Tá vendo? Viu, Ram? É isso, Ram? É com kit, né? Fica bem legal fazer kit Eu achei muito Uma ideia maravilhosa Essa que você teve, Ram? Ano passado também fiz kit Só que eu fiz kit Desses daqui assim, ó Vendi com 3 Eu fiz 3 a... 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 12,50 Você pode fazer 3 por 10 Desse daqui Tá? Não precisa vender muito caro não, gente Senão fica encalhado, né? Aí eu vou colocar o narizinho aqui Acastei que o meu nariz ficou bem grande Peraí Ó Coloquei o narizinho Que bonitinho Aí eu vou vir... Esse aqui eu não vou colocar nada aqui na pontinha, não Vai ficar assim Aí você pode colocar uma bolinha Uma bolinha branca Tá? Vou só mostrar aqui Passa a cola aqui na pontinha E bota assim, ó Tá vendo? Esse aqui eu vou deixar sem Oi Olha, tá tão fresca Tá tão fresca Ela já vai colando, ó É uma coisa Uma coisa Depois eu limpo Tá bom? Aí com preço Isso, os fios Não, Alessandra Ainda não tenho aqui na loja, não Eu compro em Nova Iguaçu Os acessórios, né? Não, eu ainda não tenho Olha, esse aqui eu vou deixar secar Tá? E eu vou fazer Nesse daqui Vou terminar com vocês Nesse daqui Tá? Vou fazer o que, Dani? O que você vai fazer? Vou pegar duas bolinhas pretas Pra me fazer o sapatinho dele Esse aqui eu vou botar sapatinho Tá? Já estamos acabando a nossa live fest É bem rapidinho Tá? Só porque as meninas estavam pedindo aí Então eu vim Ó, fez a bolinha Vou fazer Um jeito bem simples, tá? Vou só achatar Pode achatar aqui na placa, ó Achata, mas deixa gordinho ainda Tá, ó Achata, mas deixa gordinho E vou pegar duas bolinhas menores Pode ser preta Pode ser Vermelho Não, vermelho não Porque eu já era vermelho Pode ser verde Pra simbolizar um Botão Tá? Aí eu vou vim Com essa cola aqui mesmo T6000 Ou pode ser A cola Cadê? Pode ser a cola de lantejoula Também, tá, gente? Por que eu tô usando essa cola aqui? Boa tarde pra quem chegou agora Não viu O comentário subiu Por que eu tô usando Essa cola aqui? Ou pode ser a T6000 Ou pode ser a cola de lantejoula Por quê? Porque esse material aqui, ó Ele me parece um plástico Eu não sei o certo O que é esse material aqui Pra falar pra vocês Mas pra mim ele parece um plástico Né? Então com essa cola aqui Ele fixou melhor Tá? Ó Vou passar a cola aqui, ó Bem pouquinho Vou deixar bem juntinho aqui, ó É bom que ele vai ficar até em pézinho Gente, é opcional, tá? Ó Olha, gente Isso aqui na árvore de Natal É a coisa mais linda Esse aqui do ano passado Ele tava sem pezinho Botei o pezinho agora aqui Vocês podem fazer assim também, tá? Se vocês quiserem Vocês podem também Fazer sabe o quê? Colocar a mãozinha nele Tá? Mas lembrando Quanto mais coisa vocês Ui Quanto mais coisa vocês colocarem Né? Mais assim Um valor vai ter que subir, né, gente? Tá? Olha, gente Ai, que bonitinho O botãozinho, ó Tá? Aí você pode vir com um palitinho de dente mesmo, ó E fazer quatro furinhos Dois em cima e dois embaixo Aqui, ó Um detalhezinho, né, gente? Que faz toda a diferença numa peça, ó Dois em cima e dois embaixo Usei a de lantejoula Não tenho até seis mil Isso, Ramel Isso aí Isso aí Pode usar assim Essa de lantejoula Fixa bem Tá? Arrasou, Ramel Olha, gente Que coisa mais bonita Vocês gostaram? Já acabamos Olha só que live Fast Live Rápido Rápida Dá pra ganhar um tico-tico Bem legal agora No final do ano Tá? Ui Dá pra ganhar Porque tá dando uma olhadinha Esse daqui A parte de baixo, né? A base Eu fiz esse com vocês Tá? E aí eu terminei nesse aqui Depois que secar Eu vou fazer nesse daqui O restante Tá bom? Aí, ó Vocês podem fazer outras coisas também Você pode fazer Boneco de neve Com a bola prata Vocês podem fazer Deixa eu subir aqui Pra vocês verem minha cara Preta Acabou a nossa live fast, gente Olha, vocês podem fazer Nessa mesma Nesse mesmo elevado aqui Vocês podem fazer Boneco de neve O ginger Ginger? Ginger? O ginger O... Acho que é Boneco de neve O ginger Todos esses Todos esses bichos aí Todo mundo do Natal A rena, né? A rena do Papai Noel Tudo assim Nessa bola de Natal Oi, Vilma! Gostou, Elisabeth Lugão? Já estamos indo embora Tá? Aí, gente Depois Vocês veem, ó Eu nem mostrei, né? Como é que eu coloco A parte A base, né? Gostou? É... Sônia? Isso As meninas interessadas No cortador de brinco Ó Deixa eu mostrar isso aqui Pra vocês, gente Bem de pertinho Olha Esse aqui Como é que ficou lindo Também, ó Pinguim Isso, Cláudia! Olha, gente Com o cortador Da turbantura Eu fiz esse brinco Aqui, ó Tá? E esse que eu tô usando hoje Pra quem perguntou aí É... Você pode fazer isso aí Pinguim Dinger Ah... Rena O Papai Noel De várias coisas Azul Na bola azul Na bola prata Na bola dourada Né? Pode fazer aí O que sua criatividade É... Mandar Por quanto você pode vender Esse... Esse enfeite de Natal Tá? Ah, tá Eu... Esse daqui, por exemplo Eu usei Esse negocinho aqui Que vem Tá? Eu usei Esse daqui mesmo Que vem na bola mesmo Eu fui Colei com T6000 Tá bom? Mas vocês podem colocar só Se você não quiser usar Esse negocinho aqui Que eu não sei o nome Essa base aqui Vocês podem usar Só o fio O fio dourado Tá bom? Não tem mistério nenhum, gente Não tem mistério Tá? Quem assistiu Esse daqui Faz... Consegue colocar Tranquilo Da forma que eu estou falando aqui Tá? É só pra não ficar muito repetido, né? Senão fica chato de se ver Depois Então, gente Que bom que vocês gostaram Aí, quanto eu posso vender? Dani Vou responder Você pode fazer Três kits desse Você pode vender É... Sei lá Três por quinze Ah... Dois por dez Ah, Dani Mas eu vou vender Individual Você pode vender A R$4,50, gente R$4,50 R$4,80 Dá pra ganhar Um tico-tico Bem legal Gostou? Falva Ficou lindo esse brinco Ela tomou tudo Eu vou querer Leva no encontro dia 15 Olha, Cláudia Reservas pro dia Pro encontro dia 15 Só pelo WhatsApp Da loja Me chama no 975-60-4248 Aí você me fala Que você vai estar no encontro Que você vai retirar Lá no Lá no parque shop No dia 15 Tá bom, Cláudia? Só se quem está fazendo agora Ordens aí da Do... Do... Do encontro, né? Vamos respeitar Então você me chama No privado depois Tá bom, Cláudia? Então, gente Tá aí o preço, tá? Vai vender individual R$4,50 R$5,00 Ah, Dani Vou vender O kit com três Aí você faz Olá, Esté Ô, do México Buenas tardes Quase buenas noches, né? É... Você pode fazer um kit com três Três por quinze Eu não sei quanto que a Ramli Tá vendendo Mas eu venderia isso aqui Vou vender aqui na minha loja Vou fazer mais Eu tenho que fazer Pra que eu vou botar na loja Tá? Então, desse daqui Três por quinze reais É... Um individual R$4,50 R$4,80 Dá pra ganhar Legal Oi, Cristiane Mas, ei Você tá chegando Nós estamos indo embora A nossa live fest Olha a bagunça Bagunça não Não, hoje não tem bagunça aqui não Porque eu arrumei Só tá bagunça na mesa Mas na loja arrumei Olha, gente Chegou aqui na loja Vou mostrar pra vocês rapidinho Tá? É, aula Acabou Acabou Mas o que chegou na loja Olha Nós temos massas Deixa eu mostrar aqui em pé Massas da Modelle Nós temos em Kiway também Em Kiway pequena Temos policol aqui embaixo Temos, ó Tampas plásticas pra pote de 3 litros Olha aqui, ó Pote de palmito de 3 litros Tem esse aqui pra pote de palmito de 500 ml Tá? Vem que vem, gente Me chama no privado Tá? Olha aqui, ó Esse aqui é pra pote de 3 litros Tem... Temos isopor, né? Bolinha de isopor Chegou aqui, gente Mini pet Pet, pet Mini pet Adoro Adoro mini pet Uuuuuh Adoro, gente, ó Chegou aqui na minha loja Tá? Vem que vem Dá pra fazer as blecudas com eles, tá? Chegou micro pet Também, ó Micro pet Olha, tem no baby shark Baby shark Baby shark Tem, ó O baby shark Ele ainda vem com conchinha Tá vendo, ó? Vem conchinha Vem um monte de coisa legal aqui nesse molde Tá? Me chama no privado Os interessados aí Que eu vou estar enviando também Gente, tem muita coisa legal aqui Tem cortadores Tem rejetores Tem aqui a turbantuda Aqui, ó Tem alguns cortadores de brinco Tá? Vinte reais Esse aqui tá vinte e três e noventa e nove Que é vinte e quatro, né? Olha, tem cortadores Ai, gente, tem muita coisa, ó Bola de Natal Já tá tudo aqui prontinho, ó Tá bem legal Essa aula aqui já tá no canal do YouTube, ó Eu fiz e já tô vendendo aqui, ó Amiga, por que que tá escrito Qual o seu face? Até a próxima Eu quero a mini patch Vem, Sônia Me chama no WhatsApp, tá? Me chama no WhatsApp da loja Tem? Tem de fazer pompom? Tem? Peraí, Vivi Vou te mostrar Tá aqui Tá aqui embaixo De fazer pompom, ó Kit de fazer pompom Ele vem com quatro tamanhos, tá? Tem aqui na minha loja também, tá? Me chama no privado que eu envio, gente Me chama no privado que eu envio Eu, hein? Claro que eu envio pra vocês Gente, eu já vou indo embora por aqui, tá? Eu vou lá fazer a unha Olha como é que tá minha unha, gente Que vergonha Deixa eu dar um 360 aqui na loja Já fechei ela, ó Né? Olha Tá bem legal Olha, 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 olha Agora eu já vou, tá, gente? Um beijo Vivi, me chama no meu WhatsApp, garota 975-60-4248 Tá bom? Um beijo, meninas Obrigado por tudo Você fez, Rameli? Eu vi Ficou lindo Linda sua guilanda Obrigada pelo carinho, tá, gente? Agora eu já vou, tá? Tchau Tchau